Fala pessoal, tudo bem? Trazendo esse vídeo aqui para dar um panorama geral de como anda o nosso projeto do 0.5 no Método de Cicos. Faz um mês, exatamente um mês que a gente começou ele, na verdade a gente começou ele no dia 17 de setembro, está um dia atrasado, mas que também dia 17 foi domingo, então está tudo perdoado, então estou trazendo aqui esse feedback sobre ele. Para quem não sabe o que é esse projeto 0.5, ele está aqui bem explicado, tem esse vídeo que eu botei no dia 17 de setembro de 2021 aqui no canal, é só procurar aí a pós-esportiva do Over 0.5 com o Método de Cicos, que aqui eu explico o que é exatamente, qual é a metodologia, como é que a gente escolhe os times para fazer a entrada, quais são os jogos, por que é assim, por que é assado, como tudo vai ser. Não vou explicar agora tudo exatamente, está tudo bem explicado nesse vídeo, esse vídeo tem 48 mil visualizações, bacana, então hoje vamos dar uma olhada como é que foi esse primeiro mês, o que aconteceu e tem algumas coisas importantes que a gente já tira aqui de aprendizado, né. Vou deixar esse vídeo inicial aqui na descrição desse vídeo, para quem quiser vê-lo e entender o projeto e vou deixar também o link dessa planilha aqui na descrição do vídeo. Primeiro, sobre essa planilha aqui, galera, deixa eu diminuir um pouquinho o meu tamanho, tem muita gente que está pedindo para editar essa planilha, eu não posso deixar a galera editar, se tu quiser editar ela, tu clica aqui em arquivo, fazer uma cópia, pronto, e aí tu baixa aí para o teu computador, para o teu drive, tu pode usá-la à vontade, usá-la como tu quiser, ela é de domínio público, domínio livre, inclusive, nesse exato momento que eu estou aqui acessando ela, tem duas pessoas lá acessando ela também, mas só eu posso editar essa aqui. Como é que foi o início? Primeiro, para quem acompanhou, na primeira rodada, na primeira rodada, a gente tomou quatro heads, quatro heads, que foram na Série B do Campeonato Brasileiro, lá no Clássico Ponte Preta e Guarani, no Campeonato Português, na Bundesliga 1 e no Francês, na primeira rodada. Certo? Dos dez campeonatos, na primeira rodada, nós já perdemos quatro, o que foi horrível, foi muito ruim, e de lá para cá a gente não teve mais nenhum head, mas foi todos os quatro heads na primeira rodada, o que fez com que viesse uma onda de sugestões, eu agradeço as sugestões, eu agradeço todo mundo que se dá a ideia para me mudar. Netuno, muda diferente, avalia diferente, faz de outra forma, faz assim, faz assado, mas eu não posso fazer isso, porque se eu mudar no meio do projeto alguma coisa, ele perde totalmente o sentido. Ou seja, tudo que eu fiz, desde aquela primeira rodada, a gente tomou quatro heads até agora, que a gente não tomou mais nenhum head, já estamos no green, foi exatamente a mesma coisa, exatamente a mesma coisa que eu expliquei aqui nesse vídeo. Eu não posso mudar, porque senão perde o sentido, senão a gente cai na aleatoriedade, mas agradeço a todos que mandaram aí muitas sugestões sobre como fazer o Over 0.5, eu não pensava que tanta gente trabalhava esse mercado, mas cara, foi uma enxurrada de mensagem. Então, vamos lá. Como é que a gente está? A gente está ainda com seis campeonatos vivos, o Brasileirão Série A, que já terminamos o ciclo 1, terminamos em sete jogos, terminamos ali no Chapecoense e Atlético Paranaense, 1x1, beleza. Já retiramos o valor e já começamos o ciclo 2 com Palmeiras e Inter nesse domingo, 1x0. Para quem quer acompanhar, eu sempre divulgo todas as entradas no meu Telegram, que o link está aqui na descrição, e lá na minha Twitch, que eu não posso botar o link na descrição, né? Sempre quando tem alguma rodada com muitos jogos, eu faço uma live na Twitch, onde a gente analisa todos, a gente roda o crowd, eu faço tudo para fazer as entradas. Quando tem um jogo só, ou dois, assim, muito pouco, eu aviso a galera no Telegram e boto aqui na planilha. Quando a gente tem uma rodada cheia, como é final de semana, eu faço uma live na sexta, e a gente faz todas as entradas para sábado, domingo e segunda, e quando tem semana cheia de ligas também, eu faço uma live na segunda e a gente faz as entradas para terça, quarta e quinta. Show? Então, me acompanha no Telegram, que eu aviso tudo por lá. Então, bem, Brasileirão, show de bola, tivemos um susto grande, hein? Aqui no Internacional e Fortaleza, o Edenilson salvou a gente com aquele golzinho no final, e aqui foi magrinho, hein? 1x0 para o Palmeiras no Inter. Nós temos o Campeonato Inglês, que rodou muito pouco até agora, apenas 4 entradas, vem vindo dentro de uma tranquilidade. Nós temos o Campeonato Holandês, que já vem aqui, deixa eu dar uma olhadinha, o holandês já vem com metade do ciclo 1, com 7 rodadas, vai longe essa aqui, hein? Mais umas 4 para nós fechar o ciclo 1 do holandês. Temos o Italiano, que já vem com 9 entradas, o italiano, e nós estamos, hum, mais 2. Vamos precisar de mais 2 entradas para fechar esse ciclo 1 no italiano, é difícil. Dependendo da odd, a gente fecha aqui numa entrada só. Mas vai ser difícil o italiano, que, cara, foi bem... Se a gente pegar o inglês, a gente teve 3x0, 1x2, 1x1, 4x2. O holandês, 1x0. Tivemos 2x1x0 no holandês, hein? No Herring, Sittar, e no outro foi no Groningen e no Vitesse. Ó, ó, o holandês, e o italiano. Cara, olha o italiano, velho, os resultados. Ó, entrou mais uma pessoa para ver o vídeo ali, para ver a tabela, a planilha. Cara, nós tínhamos 1x1, 2x1x1, o resto tudo over 2,5. Quem for olhar o primeiro vídeo vai ver que, às vezes, não é na primeira que a gente acha o dinheiro. Às vezes, num caminho assim, a gente, opa, o dinheiro pode estar um pouco mais para o lado. E daí a gente vai apitando ali na frente, né? Interessante isso aqui do italiano. Tivemos a Bundes 2, que segue viva. Cara, tivemos 1x0 no Darmstadt e Dresden, 1x0. Cara, a Bundes 2, nós pegamos pouco over, pegamos apenas 1 over no Dinamo e Werdenbrenner. E tivemos o espanhol, que fechamos o ciclo 1, agora, nesse domingo, com 8 entradas. Num Celta e Sevilha. Ó, esse espanhol foi perigoso. Nós tivemos esse jogo aqui, ó. Alavés e Atlético de Madrid, 1x0 para Alavés. Tivemos outro 1x0 no espanhol e Alavés. Mas, é, sobrevivemos ao ciclo 1 do espanhol. Isso que era importante. Agora, já salvamos, já fizemos um saque de 111. E agora, vamos começar o ciclo 2. O ciclo 2, ele é exatamente uma repetição do ciclo 1. Exatamente. A gente vai aumentar a esteca inicial a partir do ciclo 3. Eu estou fazendo aquele método de ciclos classicão aquele. Então, show de bola, coisa linda. E o resumão que a gente tem aqui, ó. A gente tem até o momento, no Brasileirão, ganhamos 125. Na Série B, perdemos 100. No Inglês, ganhamos 32 até o momento. No Português, perdemos 100. No Holandês, ganhamos 52. No Italiano, ganhamos 78. O Italiano está no ciclo 1. O que está no ciclo 2 é o Espanhol. No Abunds 1, perdemos. Cara, essa da Abunds 1 foi no jogo do Hertha. Na primeira rodada, essa aqui eu não esperava. Essa da Abunds 1 bateu forte, velho. Na Abunds 2, estamos com 43 de lucro. E no Espanhol, estamos com 111 de lucro. Cara, o Brasileirão Série B, beleza, né? É muito under. Eu sabia que ia ser difícil levar. O Português também. O Francês, cara, eu tinha um pouquinho de esperança no Francês. Mas a Abunds 1, perder a Abunds 1 na primeira rodada, cara, foi muito cruel. Foi muito cruel. Mas, enfim. Outra coisa importante, sempre quando eu faço ao vivo, lá na Twitch, a análise dos jogos, a metodologia que eu boto lá em prática, eu rodo um Crowley. Muita gente está me pedindo, Netuno, como é que tu faz aquilo? Aquilo lá é um Crowley. Tá? Se escreve dessa forma aqui, ó. Deixa eu escrever aqui, ó. É assim, ó. Crowley. Opa, pera aí. Ficou feio. O Crowley. Crowley. É assim que se escreve Crowley. Pera aí. Deixa eu procurar agora aqui. Crowley. É assim, ó. Crowley. Exatamente como está aqui. O que é isso aqui? Isso aqui é um... Por que eu fiz ele? Porque imagina se eu fosse pegar essas 10 ligas e fazer todas as médias de gols e buscar as odds. Eu ia levar horas para fazer isso. Eu não tinha esse tempo. Então, eu paguei uma pessoa e ela fez para mim esse Crowley. Eu dou um clique no mouse e ela varre o site buscando as estatísticas e as odds. Eu não sei fazer o Crowley exatamente. Eu vou... Já falei com ela. Ela vai me ensinar a fazer. Daí, quando ela me ensinar, eu venho aqui e faço um vídeo ensinando vocês como é que se puxa o site dos dados, se joga em uma planilha e se analisa elas. Beleza? Eu não tenho esse conhecimento técnico ainda de fazer o Crowley. Ele me falou que vai demorar 5 horas para me ensinar. Eu já entendo a lógica de programação, toda a lógica que eu sei, mas eu não sei a programação técnica fina em si. Então, ele me disse que vai demorar 5 horas. Eu não consegui ainda, durante esse 1 mês, tirar 5 horas para sentar com ele. Lógico, não vai ser 5 horas corrida, mas eu não consegui ainda me organizar para fazer nem sequer a primeira aula. A gente sabe que tempo é curto. Não, não sei. Tempo é longo. Cada um tem as 24 horas, mas eu não estou conseguindo me organizar para fazer essas aulas com ele para depois trazer para vocês. Assim que eu fizer, com certeza eu trago, certo? Sem pressão, né? A pressão a gente já toma lá no trade. Galera, então é o seguinte. Depois daquele começo horroroso, engatilhou muito bem, já estamos num lucro de 44. Jamais reclamem de um green, jamais reclamem de um green. Espero que a gente consiga completar o ciclo 1 com essas outras 6 ligas, que a gente vai ficar bonito na fita. Mas então, galera, se você gosta sobre esse assunto de trade esportivo, de apostas, se inscreve aqui no canal. Gostou, deixa um like. Não gostou, deixa um dislike. Tamo junto. A gente se vê. Até a próxima. Fui. E aí Tchau. Tchau. Tchau.